Tudo tem que se preocupar com o descenso, hein? Quatro times vão cair. Olha só, bola no meio, gol! Dixon! Gol! É de Cascavel! Uma jogada trabalhada! Para tentar ajustar essa sua defesa, o goleiro Linha, do outro lado o Malafaia, para poder ajustar o seu atalho. Olha que caneta! Jogadaça, golaço! Gol! Da Boja! É da Soeva! Deu o breque, encara a marcação, escapa do primeiro, briga contra o segundo, escapa do terceiro, tocou mal, gol! Gol! Da ACBF! Isso está planejado, enfim. Olha que bela jogada agora. Quem sabe empate! Gol! Gol! Chape! É do Galo de Erechi! Preciso, né? É. Olha aqui, tem a chance. A equipe do São Lourenço! Gol! Claudinho é do São Lourenço, futsal!